Sei que tô ficando chato, repetitivo, mas queria deixar algo bem estabelecido aqui O feito do Poitain no último sábado não é comum, trivial, acontece de vez em quando Alguém com tão pouco tempo no esporte ser tão bem sucedido assim é inédito Nunca foi feito antes e pode simplesmente não ser replicado no futuro Então curtam o que o cara fez até agora Porque ainda que não vença uma única luta daqui pra frente Poitain já operou algo próximo de um milagre É tão bizarro que pensando cá com meus botões Se ele de fato lidera o pay-per-view cortado pro Brasil em maio, talvez o UFC 301 E nele defende um cinturão pela primeira vez no MMA Batendo o Jamal Hill e adicionando assim o quinto campeão do UFC ao seu cartel Que tal parar, pedir as contas? Porque ele já vai estar próximo dos 37 anos, com uma excelente grana feita E não tem mais tanta carreira pela frente Então ao invés de seguir testando o coração do fã brasileiro Por que não se despede por cima? Só que o ser humano é ganancioso, nunca se contenta com o que tem Não importa quão única seja a conquista, sempre quer mais e mais Pro fã brasileiro nas redes sociais parece que tá pouco Não basta ter o nosso primeiro duplo campeão da história A rapaziada tá achando que ele pode virar o primeiro triplo campeão Desde sábado tô sendo soterrado por esse tema Centenas e centenas de pedidos pra fazer uma resenha sobre a possibilidade dele ir pro peso pesado Muito curiosa a nossa natureza, tá sempre focado em expansão, avanço Não há contentamento, é uma corrida sem fim Mas vamos lá, aceita o desafio Poitain de fato tem frame, moldura, compatível com peso pesado Porque com 1,93m de altura e 2m de envergadura Considerando o top 10 da divisão, só o Alexander Volkov o supera nas duas medidas O problema seria o peso, a carne no osso Sim, o Poitain atlético, bem treinado, sem desidratar Pesa aí na casa dos 102, 103, 104kg Hoje, acima de 105kg, ele provavelmente tá em off total Com um percentual de gordura mais alto, o que não é desejável Poitain é um ectomorfo clássico, magrão esguio Daqueles que secam rápido, tudo que faz leva a perda de peso Daria pra meter um projetinho pra ganhar carcaça Uns quilinhos aí de massa muscular Pra ficar atlético com quem sabe 106, 107kg Daria Só que em tempos de usada, esse projetinho é lento, longo e gradual Ainda mais com essa idade Lembrem-se que o John Jones levou 3 anos pra se sentir confortável com o peso pesado E como? No auge da carreira, o Poitain vai abandonar um cinturão recém-conquistado Sem ter feito uma única defesa pra entrar de cabeça numa aventura Que pode funcionar ou não Ele também não tem mais tempo pra isso Perto de completar 37 anos, 6 meses, 1 aninho em off É um luxo caro demais Porque a janela pra fazer grana e cimentar o legado é das mais estreitas Mas vamos lá, não seria impossível ele tentar a sorte com o que tem Digamos, 104, 105kg Steve Miotic bateu 104 e 105kg Nas duas últimas lutas com Daniel Cormier e venceu ambas O peso de Fedora Emelianenko, pra muitos o melhor pesado da história Ficava nessa casa aí Entre 104 e 108 com alto percentual de gordura 107kg foi exatamente o peso com que o Jailton Malhadinho arremessou o Derek Lewis de um lado pro outro em São Paulo Já falei aqui várias vezes Há muitos pesos pesados históricos pequenos Que se notabilizaram pela velocidade e capacidade atlética No boxe, o Mike Tyson explodiu aos 20 anos pesando 100kg Joe Frazier era considerado um peso pesado pequeno E o Mohamed Ali era alto Mas fez a maioria das lutas entre 100 e 105kg O problema pro Poiton não é só a falta de tempo pra fazer a transição física adequada É mais o estilo de jogo Porque se na trocação a velocidade mata É uma vantagem não ser tão massivo, lento e estático Na luta agarrada, que é exatamente o ponto mais fraco do brasileiro A diferença de peso grita É o contrário Não é coincidência, por exemplo, o fato de que não há um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta Classe absoluto mais leve do que meio pesado Acho que seria muito difícil Poiton parar as quedas de um grappler competente 10, 15kg mais pesado E se cair por baixo, como levanta? Lembrem-se de como foi Anderson Silva vs Daniel Cormier Imagino algo mais ou menos nesse sentido Sendo que o peso pesado, ao contrário da divisão até 93kg que só tem striker É povoado por grapplers Olha só, o campeão linear, John Jones, Rastler O campeão interino, Tom Aspinel Tem o jiu-jitsu como base O Sergei Pavlovich, acreditem ou não, vem do Rastling Miotic, Curtis Blades, Malhadinho Todo mundo é da luta agarrada ali Agora vamos imaginar que o Poiton é de fato o sujeito mais iluminado e predestinado da história dos esportes E que em duas rodadas, onde ele despachou, digamos, Jamal Hill e Magomed Ankalaev O campeão dos pesados será o Cyril Gani Pior grappler do top 10 ao lado de Derek Lewis Aí da samba, claro, não dá pra descartar a possibilidade do punch, do poder de fogo do Poiton Não converter tão bem contra um adversário pelo menos 10kg mais pesado Lembrem-se de Israel Adesanya vs Jean Blachowicz O nigeriano não só não tinha pujança pra machucar em pé, como foi facilmente quedado Lembrem-se também de como o Conor McGregor tinha o toque da morte no peso pena E numa luta seguinte enfrentou o Nate Diaz com 77kg e sua mão não mudava as coisas Será que Poiton também resiste as patadas de adversários com outro tipo de biotipo? Isso tudo é ponto de interrogação, a gente nunca viu ele no peso pesado Pessoal, calma! Contando boxe, kickboxing e MMA, o Poiton acabou de fazer a sua quinta luta com 93kg Todas as outras foram como peso médio O ponto final é que uma subida não é de fato impossível, mas é altamente improvável É só juntar os pontos É mais uma fantasia da cabeça do fã guloso que quer mais A expansão de um feito já inédito, a materialização do super-herói da Marvel O próprio Poiton disse em live aqui no YouTube que não tem peso pra isso Esse passo além não tá no radar dele Só não descarta completamente porque de repente fica mais velho E passa a ter dificuldade pra bater os 93kg Mas, meu amigo, também não duvido de mais nada em relação a esse cidadão Vai que as estrelas se alinham de novo Vai que marcam o Tom Aschino versus Siril Gani Um dos dois se machuca faltando uma semana E ele levanta a mão pedindo a bola E claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham sobre a possibilidade de Poiton no peso pesado? Totalmente fantasia? Ou acham que pode se materializar também? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo Não fecha essa janela sem deixar o bendito like Clica na mãozinha positiva É a forma de você pagar o nosso trabalho aqui no YouTube E também não perde a resenha de ontem Que foi sobre a negativa de Israel Adesanya Ao desafio do Poiton Que pra mim é a morte dele como competidor E também o podcast da semana Em que a gente embrulhou completamente E falou sobre todas as lutas do UFC 295 Eu, Durinho e Lucas Carrano Os dois links estão aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã